Fala galera, chegamos aqui para mais um momento Café com Cripto, se você não tem sua conta na Binance, olha só, estou na Binance, meu link está na descrição, você já pode clicar agora gratuitamente para você fazer o cadastro e acompanhar as movimentações dos mercados aqui na Binance. Like neste vídeo, se inscreva no canal Gênesis, vou falar de um token que está bombando nas redes sociais com grandes projeções para 2024, vou falar também do BTC, ativem o sininho de notificações no nosso próximo momento Café com Cripto, você já receberá em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênesis em primeira mão, lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, claro não recomendativo, vou clicar aqui no gráfico do BTC para a gente fazer aqui uma análise rápida, gráfica do que está acontecendo, Enquanto carrega, deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui pessoal, nós estamos em muitos grupos no Telegram, Telegram do canal Gênesis não para, olha só que bacana, nós estamos aqui no grupo da Vitra Studios, inclusive está rolando muitas compras, o projeto tem muitas funcionalidades, tem uma parte estrutural, tecnológica fantástica, eu peguei este link aí deles, coloquei na descrição, você consegue entrar aqui gratuitamente para acompanhar todas as informações Só para concluir, nós estamos aí em muitos grupos no Telegram, analisando tudo para passar para vocês as informações que consideramos de altíssima relevância, então o link Vitra Studios na descrição para vocês acompanhá-los, olha, é um projeto que conta com nodes, tem o VMusic, VBook, pessoal, tem muitas vertentes e funcionalidades neste projeto, tem nodes de mineração, É fantástico, os desenvolvedores são públicos, o supply é mega reduzido, tá? Um supply pequeno, se tratando de um token, ok? Então todas as informações Vitra, e faz assim também, alterno desse nosso papo aqui no Café com Cripto, vai na lupinha do canal Gênesis, digita ali Vitra Studios, que você vai encontrar inúmeros conteúdos, inclusive bate papo ali com parte, né? do time desenvolvedores Vitra, ok? Recadinho dado, vamos lá ver o que está acontecendo com o BTC, então? Pessoal, o BTC está numa lateralização, não é verdade? Se nós traçarmos aqui uma linha neste ponto, ok? E uma linha aqui neste ponto, só que ele está tentando sair desse canal, né? Isso forma-se um canal, por que forma um canal? Período 1D, cada Kendo desse representa um dia, e aqui, ó, foi uma resistência do BTC, tá vendo aqui, ó? Uma resistência, e ele já tentou, né, romper essa resistência por duas vezes, tá? E tá muito próximo agora, neste momento, mesmo este último Kendo estando vermelho, tá? O BTC está em torno aí, ó, de 43,910, tá? É isso mesmo, neste momento aqui, 43,910, é isso mesmo, eu acredito, tá? Que nos próximos dias ele vai buscar a casa dos 50 mil dólares, eu acredito, porque agora, né, ele já chegou em 45, pra ele chegar em 50, é um pulinho, e aqui se formou um suporte muito forte, né, ó, em 42, aqui tá um suporte muito forte, então dificilmente, né, Ele romperá para baixo, então acima de 42, provavelmente ele vai buscar a região dos 50 nos próximos dias, ó, ele teve esse, essa alta, né, vou chamar aqui de um pequeno pump, ok? E aí ele se lateralizou, ou seja, ele se consolidou, formou um canal aqui, né, tornando aqui uma região de suporte, a parte de baixo e a parte de cima, uma região de resistência, mas que ao meu ver, por ter rompido já duas vezes, Romperá a terceira aí, porque não nas próximas horas ou minutos, né, ok? Bom, vamos ficar antenado então no mercado, saindo notícias, eu volto aqui pra vocês, ok? Com vocês, um grande mega abraço a todos e até o nosso próximo conteúdo, Informativo, claro, não recomendativo, ou melhor, o nosso momento Café com Cripto, aqui no Canal Gênesis. Eu fui agora, sabe onde? Lá pro Grupo Vitro, lá, estúdios, grupo muito top, a galera tá fantástica lá, pessoal, fui lá agora, grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo momento aqui, valeu!